Olá, está no ATV Educa e Poujuca. A escola do futuro é o momento de aprender com as aulas na TV. Portanto, a aula de hoje é de arte para a educação de jovens e adultos da fase 1. É a nossa aula 7 de arte com o tema Manifestações da Dança em Diferentes Culturas. É isso aí, pessoal. Eu, professor Cereval Santana, estarei direcionando esta aula e essa troca de saberes. O que a pessoa da imagem está fazendo? Observem aqui a imagem, percebam os elementos e a composição da pessoa, que é uma pintura, aqui no centro da imagem. O que ela pode estar fazendo? Vamos às alternativas. Cantando, dançando ou brincando? Qual dessas alternativas seria a mais viável? Pensou? Descobriu? Vou repetir. Ela está cantando, dançando ou brincando? Perfeito. Isso mesmo. Quem disse que está dançando, realmente, pela posição que ela está, as pernas e o levantar de mãos, que é justamente um passo que tem a ver com a dança. Bem comum da dança clássica. Não é bem o que vamos ver hoje, que é os tipos de dança, mas sim vamos entender sobre a questão das danças e alguns povos e suas culturas. Entendendo que a dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. Logo, podemos perceber que o corpo é um material de uso para o processo criativo e a construção e execução da dança. Percebendo aqui a imagem, que é a pintura rupestre, que representa pessoas dançando, vamos entender que a dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano, surgiu ainda na pré-história, por isso, da pintura rupestre, chamadas de danças primitivas. Essas danças primitivas foram surgidas através de batidas de pés, palmas de mãos, até conseguirem descobrirem os ritmos e os sons, transformando assim nos movimentos, principalmente ao redor das fogueiras, celebrando a caça adquirida ou a colheta que eles conseguiram na natureza, porque até então o povo primitivo eram nômades. em cada cultura, cada povo tem suas danças. Podemos perceber que a dança de matriz indígena, como é mostrada aqui na imagem, a dança indígena objetiva realizar rituais. Então, as danças indígenas têm o objetivo de realizar rituais que podem ser por várias razões, como fazer homenagem às pessoas mortas, agradecer pela colheita, pesca, além de outros motivos, como também a questão do nascimento das pessoas. E existe também um momento que é a de passagem, de ser criança, para o que eles consideram como vida adulta. As danças de matriz portuguesa, as danças portuguesas são conhecidas principalmente por suas atuações alegres e divertidas, porque as pessoas dançam sorrindo, cantando, carregam consigo as crenças e costumes populares, apresentando passos marcantes e inconfundíveis. Percebendo também que essas danças portuguesas, elas vieram justamente através dos portugueses que vieram de Portugal para o Brasil. Por isso, de costumes populares, que eram os costumes da população de lá. Danças de matriz africana. Como o próprio nome diz, africana, áfrica, que vieram do continente africano. Da África para o Brasil, desde o período colonial. E foi através do processo de escravidão e assim se continuou a propagar essa cultura aqui no nosso país, que é o Brasil. Grande parte das danças africanas são caracterizadas por terem um aspecto ritualístico. Ou seja, elas são reservadas para as ocasiões especiais, como por exemplo, nascimentos, casamentos, morte, colheitas, guerras também, agradecimentos ou rituais de passagens, quando as pessoas vão para outro plano. Temos aqui a imagem da pessoa africana dançando e que é da série danças africanas. Quem tiver a oportunidade de procurar, pesquisar e conhecer, seria super interessante saber um pouco mais sobre essa cultura da dança africana. Chegou o momento da revisão da nossa aula, com as palavras-chave, manifestações, dança, diferentes culturas, danças primitivas, matriz indígena, matriz portuguesa e matriz africana. E o momento do nosso desafio, o momento de aprender praticando. Tome nota aí do seu nome, aluno, uma aluna. A turma é já fase 1 e a data de hoje. A nossa atividade de agora seria, nosso primeiro quesito. A imagem mostrada é uma dança D. A imagem é essa daqui. Então, essa imagem é de matriz indígena, portuguesa ou de matriz africana. Observem bem a imagem e marquem qual das alternativas. A imagem mostrada é uma dança de matriz indígena, de matriz portuguesa ou de matriz africana. Marquem com um X aí na alternativa certa. E no nosso segundo quesito, você já conhecia sobre as danças de matriz indígena? Será que você já viu na televisão algum documentário, alguma reportagem mostrando como é que os índios dançam? Eu me lembro, desde a minha adolescência, de ter visto vários momentos na TV. E já tive até contato com alguns indígenas. O desafio está lançado. É o seu momento de aprender praticando. Execute bem, aprenda e até a próxima aula. O desafio está lançado.